Olá, eu sou Eusa Santos. E eu sou a Vani Marques. E este é o podcast 90 anos de fé, histórias e trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber o Tomás Rodrigues, que trabalha na organização do Fórum Internacional Global Sports Week. Ele é formado pelo EFE em 2021 e já coleciona experiências na Unesco, ONU e em grandes eventos esportivos. Além disso, o Tomás é bolsista do Programa de Mestrado em Gestão do Esporte da Erasmus Mundus Scholar, realizando seus estudos em diversos países da Europa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Tomás. Obrigado, Eusa. Obrigado, Vani. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo e espero poder contribuir contando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência e acho que vai ser um papo bem bacana. Ah, então vamos começar esse papo bacana. É muito bom, prazer também estar aqui conversando com você. Então, para a gente começar, Tomás, vamos falar um pouquinho sobre sua experiência como aluna no Erasmus Mundus Scholar. Certo. Como funciona o programa? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que assim, tem alguns pontos bem interessantes de serem explicados sobre o Erasmus, porque eu acredito que muita gente no Brasil, e até mesmo aqui na Europa, muita gente não conhece o programa. Então, basicamente, o Erasmus é uma agência da União Europeia que financia projetos de educação, esporte, cultura dentro da União Europeia. E assim, eles têm diferentes tipos de programa, tanto a nível de mestrado, doutorado, graduação. E uma curiosidade é que muitas pessoas aqui na Europa, principalmente na Espanha, dos espanhóis que eu conheci, normalmente eles utilizam a palavra Erasmus em associação com o intercâmbio. Então, quando eles fazem um programa de intercâmbio, eles falam, ah, eu vou fazer um Erasmus. Um Erasmus. Então, assim, a ideia é que eles têm todos esses projetos que são financiados pela União Europeia. E dentro desses projetos, existe um que chama Erasmus Mundos, que é um que eles falam que tem mais prestígio do que outros, porque tem um financiamento maior. E a ideia, de fato, é proporcionar, tanto para pessoas da União Europeia, quanto do mundo todo, uma oportunidade de ter uma vivência multicultural dentro do bloco europeu. Então, como que ele funciona? Normalmente, são consórcios de universidades que se juntam para criar um programa. No meu caso, o mestrado Goals, a gente tem cinco universidades, e a ideia é que, de fato, os alunos têm a possibilidade de estudar com pessoas de diferentes culturas e de ter uma movimentação internacional dentro da União Europeia. Então, por exemplo, no meu caso, na minha turma, a gente tem 16 nacionalidades, 21 alunos no total, e a gente acaba morando em diferentes países de acordo com o caminho que a gente escolhe. Então, assim, no meu curso, a gente tem dois possíveis caminhos, um que é mais focado em lazer e gestão de eventos, e o outro que é mais focado em indústria esportiva. Como eu segui o caminho da indústria esportiva, eu tinha a possibilidade de estudar em diferentes países. Então, eu estudei em Lille, que é uma cidade na França, depois eu fui para Vilnius, que é a capital da Lituânia, e eu fiz o meu terceiro semestre em Portugal, na Universidade de Lisboa. E hoje eu estou em Paris, eu vim aqui fazer o meu estágio, que é parte do mestrado, parte obrigatória do mestrado, e os meus amigos, eles estão cada um em um canto da Europa. Então, o Erasmus, ele tem essa característica, é feito em conjunto por diferentes universidades na Europa, e você tem a possibilidade de estudar, como eu mencionei, em diferentes países, mas um ponto que é muito interessante é que o diploma, ele é um diploma conjunto, ou seja, quando eu me formar, eu vou ter a assinatura, o logo das cinco universidades que fazem parte do consórcio, no meu diploma. Então, assim, é uma característica muito interessante, porque você acaba tendo um diploma não só de uma instituição, mas de várias, então, assim, é um diploma só para o programa como um todo. E um outro aspecto interessante do Erasmus Mundus é que ele faz parte do Tratado de Bolonha, então, assim, para quem não sabe, o Tratado de Bolonha é basicamente um tratado que foi feito na União Europeia, se não me engano, na década de 90, não tenho certeza, mas que basicamente tenta unificar o sistema de ensino na Europa, e isso significa que, se você se formar em determinado país, vamos supor, em Portugal, você tem a possibilidade, dependendo da área, obviamente, de trabalhar na Espanha, ou na Alemanha, ou na Itália, então, assim, esse tipo de currículo te permite ter uma inserção profissional em todo o bloco europeu, praticamente, né? Óbvio que, assim, no Reino Unido, agora, tem o Brexit, então, não é a mesma coisa, mas é claro que, assim, né, você tendo um diploma na Europa, te possibilita, basicamente, trabalhar em todos os países aqui, e isso é uma característica muito, muito interessante do Erasmus, e do Erasmus Mundus, mais especificamente. E o que eu acho que é bem legal de ser falado é que, assim, essa bolsa que eles oferecem, né, então, assim, no caso, eu sou um scholar, o que significa que, além de ter sido aprovada no curso, eu recebi uma bolsa, é uma bolsa que tem um nível de auxílio financeiro muito alto, e a ideia é que, basicamente, você consiga ter uma ajuda de custo pensando em tudo que você precisa para você poder ficar aqui durante o seu tempo de estudos. Então, assim, no meu caso, eles cobrir, assim, esse valor, né, é claro que, assim, eles dão o valor da bolsa, e aí eu tenho que gerir o meu dinheiro. E isso, assim, é um valor muito, muito bom, porque ajuda os estudantes a pagarem acomodação, transporte, vício, todos os custos relacionados à mudança, eles são cobertos dentro desse valor, e também, se você é um scholar, você não paga as taxas acadêmicas, né, então, assim, você pode fazer um Erasmus tendo redução de custo das taxas acadêmicas, tendo uma redução completa, como no meu caso, e ainda tendo a bolsa. Então, é um programa muito interessante, porque, assim, eles têm cursos na área do esporte, em todas as áreas, e a ideia é que, realmente, assim, para mim, pessoalmente falando, porque eu sempre tive vontade de morar fora e ter uma experiência internacional, poucos cursos no mundo, poucos programas no mundo, tem tanto a oferecer quanto o Erasmus. E, por mais que, assim, as vezes parece impossível, né, porque quando eu ouvi a primeira vez, falei, nossa, deve ser muito difícil, porque tem pessoas do mundo inteiro concorrendo, é algo que, de fato, é possível, né, então, assim, eu estou aqui hoje, eu posso falar com propriedade, conheci também outros brasileiros que conseguiram fazer parte desse programa, tenho uma amiga minha que ela fez educação física na Unesp, na Unicamp, e ela também está estudando comigo, brasileira, então, assim, essa é um pouco da visão geral, né, do que é o Erasmus Mundos, como eu falei, tem outras categorias também de Erasmus, e eu acho que, assim, super vale a pena para quem tem essa vontade de poder buscar, né, tem o website que chama Erasmus Mundos, com todos os programas, os requerimentos, o que é necessário, data de inscrição, então é bem legal de poder ter essa informação, e só para finalizar essa primeira parte, pensando em esporte, tem dois grandes cursos na União Europeia, que é o meu, que chama Goals, que é governança, administração e lazer no esporte, e que, assim, tem um curso de gestão esportiva no geral, bem focado, assim, na indústria, pensando em você ser um esporte manager, e você tem um outro que chama Maze, e o Maze, ele é mais focado em esporte, integridade e ética, então, ele tem uma perspectiva um pouco diferente do meu, mas ele é um curso bem consolidado, então, assim, o meu, ele está indo para o terceiro ano agora, eu passo parte da primeira turma do curso que existiu, e o Maze, ele está indo para o sexto ano, se eu não me engano, não sei ao certo, mas também é a mesma coisa, eu conheço pessoas brasileiras que acabaram de entrar em turmas atuais, então, assim, existem caminhos, é algo que, assim, são cursos bem concorridos, por tudo que envolve, né, o oferecimento do programa, mas vale a pena ficar de olho para quem tem esse interesse. Bastante esclarecedor. Obrigada. Tomás, considerando até esse preâmbulo, né, de como funciona o programa, eu queria ver se você consegue dizer para a gente, assim, sumarizar, né, quais foram os principais aprendizados que você teve estudando esporte em diferentes instituições aí, de diferentes países? Então, o que eu, para mim, assim, foi uma descoberta, óbvio que, assim, a gente tem uma noção de que, em outros países, o foco esportivo, ele é muito diferente do Brasil, que é um país extremamente focado no futebol, mas você percebe que, assim, ter relação com outros esportes afeta diferentes aspectos da cultura do país, né, então, assim, não só na cultura, tradições, mas também até na parte do business, do esporte, então, como eu trabalho na gestão, isso, para mim, ficar mais evidente, né, pensando, assim, na França, por exemplo, a França é um país que é muito associado, não só ao futebol, mas também ao rugby, então, assim, aí eu tenho até, eu tive de ouvir um vídeo brincando, assim, perguntando para os franceses, quem que eles gostavam mais, o Mbappé, ou o capitão do time de rugby da seleção francesa? Estava quase todo mundo falando, capitão da seleção de rugby, porque, assim, é um esporte que é muito forte aqui, culturalmente falando, também, agora, na Global Sports Week, eu acabei descobrindo que não era algo que, para mim, eu tinha noção que a vela e esportes aquáticos também tem um mercado muito grande na França, e, assim, eles têm um foco muito grande nesse tipo de esporte, que é algo que, para mim, eu sei que no Brasil também, a gente tem grandes atletas, mas não era algo que eu tinha no meu imaginário, assim, do que a cultura brasileira. Na Lituânia, por curiosidade, acho que muitas pessoas não sabem, mas a Lituânia é um país que vive o basquete, assim, é uma loucura, eu achava, né, NBA, Estados Unidos, vai ser um dos países que mais gostam de basquete, mas na Lituânia é algo, assim, muito, muito forte. Pensando, assim, na tradição do país, naquilo que eles amam fazer em família, amigos, ir para uma arena de basquete, e, assim, eles são muito fortes, têm uma atmosfera incrível, tive a oportunidade de assistir um jogo da EuroLeague, que é como se fosse a Champions League de basquete na Europa. e, então, assim, acho que ter essa descoberta de que, não só o futebol, obviamente, mas outras indústrias, elas influenciam muito como o esporte é gerenciado dentro daquele país ou dentro de um contexto, pensando assim, né, na Europa que, como os países são muito pequenos e próximos, você também nunca pensa só no país em si, isolado, mas como aquele país se relaciona com o país vizinho. Então, no caso da Lituânia, que fica muito próximo da Letônia ou da Estônia, eles têm diferentes ações que são feitas dentro desses três países, tanto em questão de transmissão, organização de campeonato e por aí vai. Então, assim, acho que isso é bem interessante, né, Portugal, a gente não vivenciou algo tão diferente, eu diria, pelo menos a nível pessoal, eles têm ali, óbvio, né, um foco muito grande com futebol, também com atletismo, judô, é um país que tem, assim, questões mais fortes com outras modalidades, mas, assim, de fato, também é mais próximo do futebol, acho que é uma relação cultural, pensando a nível esportivo, mais próximo da brasileira, mas para mim, tanto na França, quanto na Lituânia, principalmente, foram descobertas bem interessantes. Então, assim, acho legal ter essa ideia de que o negócio, ele muda muito, né, a sua característica de acordo com a realidade que você está inserindo. Então, no Brasil é uma, na Lituânia é outra e por aí vai. Em termos acadêmicos, você entende que isso também interfere no como o esporte é, enfim, tratado na academia. Sim, com certeza. Eu até posso, né, adiantar essa questão que eu acho que é bem interessante e que, assim, para mim, né, o grande diferencial, pensando daquilo que eu vivenci no Brasil e porque eu vivencio na Europa, é que, por exemplo, a gestão esportiva, eu sinto que aqui ela é muito mais institucionalizada. Então, assim, o meu curso de gestão esportiva, ele tem uma grade curricular clara, ele tem disciplinas que eu consiga encontrar elas em diferentes universidades. Quando eu procuro vagas de emprego, eu vejo vagas, assim, no setor de esporte que tenham foco para pessoas que se formaram em negócios, economia, marketing, por aí vai, e gestão esportiva. Isso no Brasil foi algo que, principalmente no começo, quando eu terminei o meu bacharelado em esporte, quando eu estava procurando estágio na época do bacharelado em esporte, não era algo que as pessoas, elas enxergavam de uma maneira tão clara. Normalmente, as empresas que eram abertas a pessoas que se formaram em esporte eram ex-alunos da EFE, que estavam naquelas instituições e elas sabiam que, tudo bem, a pessoa se formou em esporte, mas ela tem total capacidade de trabalhar com gestão. No meu caso, eu lembro que até teve entrevistas que eu tinha que me explicar, assim, olha, eu sou da área do esporte, mas eu tenho interesse pela gestão, procurei me desenvolver também para ter skills nesse sentido, e aí a pessoa falava, é, que é um pouco estranho, assim, para a gente ver algum de esporte querendo trabalhar, mesmo que a organização fosse totalmente esportiva. Então, assim, tem essa característica a nível curricular, e, assim, também muda de acordo com o país, mas eu acho que na Europa, pelo menos, assim, no meu programa, a gente teve um viés mais prático para o mercado, então, a gente teve pessoas que trabalham, assim, na indústria, pessoas, assim, com posições altas, grandes, a nível de empresas, organizações esportivas que vieram dar palestra, vieram conversar com a gente, tem até o CEO de uma agência de recrutamento esportivo aqui na França, que ele está sempre em eventos tentando recrutar pessoas para a área do esporte, e ele deu uma palestra no meu curso, então, assim, acho que tem uma, eles tentam fazer uma relação mais próxima, apesar de não ser perfeita também, isso era algo que eu senti um pouco de falta no Brasil, porém, tem algo que, assim, eu tenho que dizer desde já, que o nível acadêmico do Brasil é muito diferente, pelo menos da experiência que eu tive aqui, assim, o nível que a EFE nos prepara a nível do bacharelado é muito alto, então, assim, eu diria que até que eu tive, eu tive mais desafios no bacharelado do que eu tive no meu mestrado, é claro que, assim, são cenários diferentes, mas eu acho que o que a EFE nos prepara a nível, assim, de ter um pensamento crítico, de buscar o conhecimento, de analisar as coisas com um pouco mais de seriedade, é algo que me ajudou muito no meu mestrado, e que eu percebi, assim, que amigos meus, até que tinham formação mais de gestão ao que eu não tive, eles tinham mais dificuldade do que eu em certas coisas, porque eu tive esse preparo mais acadêmico de, ok, como que eu vou buscar a informação, vou buscar uma informação de qualidade, como que eu vou conseguir aplicar ela na vida real, então, assim, tem prós e contras, né, nos dois lados, para mim, assim, só para resumir o que eu falei, na Europa eu acho que essa aproximação com o mercado é muito interessante, o fato da gestão esportiva ser mais institucionalizada também, porém, o ensino no Brasil, para mim, é muito à frente a nível de densidade, robustez, preparo, e por aí vai. Então, você fez uma comparação aí dessa experiência no Brasil e na Europa, né, com a população dos estudos e tal. No ano passado, agora nós vamos falar um pouquinho da sua experiência no estágio, no ano passado você realizou um estágio no setor de esporte da Unesco, você poderia falar mais sobre isso, como é que foi isso? Ah, sim, foi uma experiência bem especial, assim, algo que eu guardo com muito carinho, porque, assim, não é fácil, né, conseguir esse tipo de oportunidade, e, assim, eu não tive nenhuma indicação ou algo que me facilitou entrar lá, foi para o processo normal, eu vi a vaga, a oferta da vaga, eu apliquei, e, assim, eu confesso que, por mais que a gente sempre, eu sempre acredito que eu tenho potencial para conseguir as coisas, né, quando a gente começa a pensar nessas organizações que são muito grandes, pensando a realidade onde eu vim e tudo, por mais que eu esteja aqui já faz um ano e meio, eu ainda estou tentando construir, né, a minha carreira, o meu nome, é algo que sempre parece bem desafiador, e, assim, eu acho que, né, e depois eu vou entrar um pouco mais detalhes nisso mais para frente, mas coisas que eu fiz durante a EFE foram cruciais para eu poder ter entrado na Unesco, assim, óbvio que, assim, quando eu digo o que eu fiz na EFE, não necessariamente foi a universidade que me obrigou a fazer, foi algo que eu busquei durante o meu tempo na EFE, mas eu tinha feito alguns trabalhos, por exemplo, fiz alguns trabalhos voluntários para a ONU, quando eu estava no Brasil na época do COVID, então, isso é uma plataforma de trabalhos voluntários que qualquer pessoa pode acessar, e a ideia é, de fato, assim, unir pessoas que podem oferecer determinados tipos de conhecimento, especialidades, com ONGs que precisam de ajuda, e na época do COVID, essa demanda foi ainda mais crucial, então, eu queria fazer algo, assim, nesse sentido, queria fazer um trabalho voluntário, queria ajudar, porque foi um momento muito complicado para todos nós, e eu tenho diabetes, então, assim, também poderia ficar arriscando muito na rua, e, então, eu descobri essa plataforma porque eu sempre gostei, assim, da ideia do que as Nações Unidas fazem com o esporte, a ideia de tentar atingir o máximo de pessoas através do poder do esporte, e aí eu tinha visto algumas oportunidades relacionadas a esporte, atividade física, eu me inscrevi, eu fiz dois trabalhos voluntários naquela época, tanto que um deles acabou sendo a minha iniciação científica que eu fiz com o professor Sérgio, gosto muito do professor Sérgio, aliás, e, então, assim, essas oportunidades foi algo que atraiu a Unesco, né, por falar assim, caramba, ele já fez um, ele já tem uma experiência de trabalho voluntário na época do Covid, ele tem uma formação com esporte, agora está fazendo gestão, então, foi assim, foi algo que chamou a atenção para eu poder ter ido até a etapa da entrevista, e ali na entrevista eu consegui mostrar um pouco de quem eu sou, do meu interesse com a área e por aí vai, mas, assim, é uma experiência incrível porque eu fiz o meu estágio com o Headquarters da Unesco, que fica aqui em Paris, então, assim, é uma experiência muito enriquecedora porque dentro da organização a gente tem pessoas do mundo inteiro falando diferentes idiomas, a gente trabalha com esporte, assim, a nível global mesmo, tentando, a gente chama de estados-membros, né, que são os países do mundo, então, a gente trabalha com basicamente todos os estados-membros, a gente tinha contato com pessoas de diferentes lugares, tanto do Brasil, países da Europa, da África, da Ásia, dentro do Unesco, do setor de esporte, a gente tem algumas prioridades, sendo elas igualdade de gênero, África, então, assim, tem um foco muito grande na região da África por necessidade do continente, de ter um foco maior ali no que está acontecendo, de ter um auxílio maior, a gente também tem iniciativa de sustentabilidade, e no meu caso, eu fiz parte mais de um setor que chama empoderamento juvenil, então, isso estava muito relacionado com o que foi a minha tese instituição científica, com o que foi esse trabalho de voluntários que eu fiz na época do Covid, e assim, foi uma experiência incrível, eu sou muito grato, ainda tenho contato com as pessoas da Unesco, na semana passada eu fui num evento e falei com eles, até um dos eventos que eu estou organizando aqui na Global Sports Week, a gente tem conversado com eles, para eles poderem vir participar, então, assim, foi uma experiência incrível, e é isso, depois eu posso entrar mais em detalhes, mas, assim, foi algo que eu sou muito grato, comecei quando eu estava em Lisboa, e achei que até que eu não fosse selecionado porque eu não estava em Paris, mas, enfim, aí até um pouco de sorte, competência, Unitour, fui selecionado, consegui iniciar ali, depois eu vim para cá quando eu terminei as minhas aulas, então, sou muito feliz por ter tido essa vivência. Certo, a gente já pode até emendar, você falou do Global Sports Week, qual o propósito da organização? Tá, então, a Global Sports Week, ela surgiu principalmente no contexto de que a França, ela foi o host, a sede de muitos eventos nos últimos anos, então, a gente teve a Copa do Mundo Feminina, a Copa do Mundo de Rugby, agora a gente tem os Jogos Olímpicos, então, pensando nesse cenário em que a França tem buscado se tornar um ator-chave no cenário global do esporte, dois, como eu posso chamar assim, dois businessmen aqui que eles trabalham, que eles foram os fundadores dessa organização que se chama Global Sports Week, eles queriam criar um fórum internacional onde você pudesse reunir atores-chaves do esporte, e quando eu falo de atores-chaves, a gente pode pensar em organizações esportivas, organizações internacionais, federações, atletas, jornalistas, e por aí vai, então, a Global Sports Week, ela acontece desde 2020, e assim, é um evento de um porte muito grande, eles fizeram a primeira edição no Louvre, depois na Torre Eiffel, ano passado foi num lugar assim, de espaço de eventos aqui, que é muito grande também, junto com uma empresa que se chama Viva Tech, que organiza uma outra feira bem importante aqui na França, no cenário europeu no geral, então assim, a Global Sports Week, ela é considerada uma das feiras de esporte, uma das maiores feiras de esporte no mundo, e eu já tinha conhecido eles através de um professor que deu aula para a gente no meu mestrado no primeiro semestre, eu tinha me inscrito para um programa deles, que era participar como um jovem líder, eu não fui selecionado, e depois, quando eu vim aqui para a Unesco para terminar o meu estágio, porque assim, eu fiz o meu estágio antes do período que eu deveria ter feito o meu estágio, então assim, ele contou para o meu mestrado, só que aí assim, eu tinha mais tempo, por mais que eu, depois eu posso falar um pouco melhor sobre isso também, mas desde que eu vim para cá, eu sempre consegui conciliar um trabalho do Brasil, e eu sou muito grato por isso, porque também me ajudou a ter uma segurança, uma estabilidade maior, ganhar mais experiência, então eu continuei o meu trabalho que eu tinha na InSports como um analista de produto, depois eu saí da InSports e fui para a Live Mode, que hoje é uma empresa que tem crescido muito no Brasil, trabalha com a CZTV, e até hoje trabalho como consultor para eles, e nesse meio tempo, mais que eu tenho essa experiência, tenho mestrado, sou o tipo de pessoa que gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, então assim, eu também queria ter mais uma experiência aqui na Europa, porque eu tenho essa vontade de construir uma carreira internacional, e quando eu estava terminando o meu estágio na Unesco, porque na Unesco não é muito simples de você continuar por várias razões, eu comecei a buscar outras oportunidades, eu tinha feito um processo seletivo para a UEFA, que era algo assim muito legal, porque era uma vaga de trabalho fixa, então eu teria a possibilidade de ficar lá pensando no longo prazo, cheguei até uma das etapas finais, mas acabei também não sendo selecionado, e nesse meio tempo eu vi essa oportunidade de vir para a Global Sports Week, eu já estava em Paris, então assim, eu achei que seria algo bem interessante por ser uma empresa que eu sei que tem um renome grande na França, e eles têm contato com pessoas muito fortes dentro do cenário esportivo aqui na Europa, e aí também era uma vaga que exigia muito do francês, e eu tenho tentado desenvolver o meu francês o melhor que eu posso, e assim, eu tenho um nível bom hoje já, mas eu sabia que eu utilizaria muito mais francês na Global Sports Week do que na Unesco, então eu me inscrevi, fiz o processo normal, fiz entrevista e tudo, estava sendo selecionado, e eu estou com eles até o final de agosto, a priori, porque a gente está organizando um evento bem interessante também, depois eu posso falar com mais detalhes, em julho, um dia antes da cerimônia de abertura dos jogos, e basicamente foi assim que eu descobri a organização, foi assim que eu vim para cá, então foi mesmo uma continuidade daquilo que eu construí na Unesco, eu poderia ter ficado só no meu mestrado, terminado a minha tese, já estava tudo certo, mas eu queria realmente buscar uma nova experiência, e até o momento tem sido muito gratificante, tem sido assim, até mais interessante do que aquilo que eu esperava, porque tem um lado muito prático, então assim, na Unesco, a gente tem uma organização muito hierárquica, então assim, tudo que você faz passa por várias pessoas até chegar de fato no resultado final, e na Global Sports Week é algo muito mais prático, eu tenho um papel mais crucial, eu tenho muito mais demandas, eu falo mais com as pessoas, vou nos eventos, conhecer as arenas, onde a gente vai fazer as coisas, etc, então assim, tem sido uma experiência bem bacana, e é isso, cortar por aqui, senão, eu tive bastante, quantas vivências, não, Tomás, é bastante coisa, bastante, bastante, em pouco tempo, então, em pouco tempo, é bem bacana ouvir você falar, um pouquinho de tempo se formou, a gente está vivendo um montão de coisa, e aí pensando um pouco nisso, Tomás, o que te motivou e ainda te motiva a atuar no esporte, a estudar esporte, a trabalhar com esporte? Então, o esporte, assim, para mim, eu não sei, mas, falando assim, quando eu era bem honesta, eu nunca foi, eu nunca tive muita dúvida de que eu queria trabalhar com esporte, né, então, quando eu comecei a praticar esporte desde pequeno, diferentes modalidades, e em determinado momento, assim, eu era muito bom no judô, mas aí parei o judô para querer ser jogador de futebol, jogava razoavelmente bem, mas acabou não dando certo, e em determinado momento, assim, eu sabia que eu ia parar de jogar futebol, porque eu estava ficando um pouco mais velho já para a idade, né, que você espera conseguir virar um jogador profissional, mas eu tinha certeza que eu queria ficar no esporte, e, assim, para mim, quando eu comecei, de fato, né, porque em determinado momento da minha vida, eu não era a pessoa mais estudiosa do mundo, eu focava muito mais em treinar do que estudar, e isso me fez ficar um pouco atrasado, eu diria, em termos de, assim, quais universidades que eu gostaria de estudar, o que eu gostaria de fazer, e eu acho que eu estava no final do segundo ano quando eu descobri a EFE, e, assim, eu sempre tive essa vontade de vir para fora, né, seja como jogador ou como qualquer outra coisa, e eu sabia que a EFE seria a melhor porta de oportunidade que eu poderia ter pelo renome, pelo preparo que eu teria dentro, assim, por estar naquele espaço, e, então, assim, eu coloquei na minha cabeça eu tenho que entrar na EFE de qualquer jeito, não foi fácil, foi bem complicado no primeiro momento, mas, assim, nunca foi uma dúvida, tanto que quando, eu entrei na EFE, eu tinha também passado em outros cursos, em outras faculdades públicas, né, tanto em engenharia, relações internacionais, relações internacionais é um curso que eu sempre tive também muito interesse, por todo esse meu background que eu comentei, e, mas, assim, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com esporte, por mais que eu tivesse dúvidas em relação à área, porque, né, no Brasil, o esporte ainda está se desenvolvendo, não é valorizado como outras, e as pessoas, né, tanto que na época eles ficaram assim, ah, mas por que você quer trabalhar com esporte, por que você não vai fazer um dos outros cursos que você passou, mas, para mim, assim, como eu falei, eu nunca tive dúvida, e as pessoas, elas nunca entenderam, no geral, eu falo, né, assim, amigos, familiares, que o esporte, para mim, sempre teve muito, assim, para mim, tem poucos fenômenos no mundo que se comparam com esportes em termos de internacionalidade, você poder atingir outras pessoas, assim, de você ter um espaço comum para você se relacionar com pessoas que falam outro idioma, que tenham uma cultura totalmente diferente, e, assim, através da linguagem do esporte você consegue se comunicar, você consegue trabalhar junto, então, assim, para mim tem um aspecto filosófico, poético, muito bonito no esporte, e eu queria fazer parte daquilo, e, assim, ninguém nunca entendeu muito bem esse lado internacional do esporte, né, porque, assim, outras áreas, eu não teria a oportunidade que eu estou tendo agora, por questões, assim, de ler, você precisar, né, ter o conhecimento ali de como que o sistema, por exemplo, médico funciona em determinado país, é óbvio que você consegue se mudar, mas é um pouco mais complicado, então, assim, pensando em construir uma carreira internacional como eu queria, eu sempre tive a certeza de que seria através do esporte, e, assim, hoje, né, é fácil falar porque tem dado certo aquilo que eu imaginei, aquilo que eu sonhei, mas, no começo, assim, ter essa visão e tentar unir os pontos não foi algo fácil, assim, foi uma missão complicada, mas que, assim, eu acho que quando a gente sempre fala isso para os meus amigos, quando a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, eu sempre falo assim, até mesmo aqui, eu não acho que essa pessoa é uma excelentosa, ou a pessoa que, não sei, assim, tem determinados skills muito fortes, mas eu acho que eu tenho muito interesse, tenho muito gosto por aquilo que eu faço, e isso, assim, talvez em determinada tarefa eu não vou ser o melhor naquilo que eu estou fazendo, mas pensando, assim, numa visão mais, assim, global, pelo fato de eu gostar e ter resiliência e continuar fazendo, isso acaba ajudando bastante, então é isso, assim, para mim sempre tive essa certeza e até hoje também, assim, não me arrependo e espero continuar na indústria por muito tempo. Olha, eu estou te ouvindo aqui e lembrei que eu li no Guia do Estudante que você passou em cinco universidades públicas e aí você optou pelo esporte, pela educação física e o esporte, em algum momento você fala também do impacto social e ouvindo você falando, né, realmente você tem um foco e está seguindo aquilo que você acredita e isso é muito bacana de se ouvir, né. Desse tempo para cá, qual você considera que foi a sua maior conquista até o momento dessa trajetória aí, da sua trajetória, Tomás? Então, eu diria, assim, que a minha maior conquista, nem engraçado porque eu participei de um processo seletivo, ainda estou nesse processo, não vou dar muitos detalhes porque ainda estou esperando algumas respostas, mas, assim, e me fizeram uma pergunta semelhante, assim, né, qual que era qual que era o meu maior orgulho até o momento, algo que eu tinha, eu sinto que eu tinha muito prazer por ter feito e para mim, assim, eu mencionei e eu vou repetir a mesma ideia, né, não é algo pensado, é algo que eu simplesmente sinto, que é estar aqui hoje, assim, né, eu acho que, assim, de onde eu vim, é óbvio que, assim, né, pensando na realidade brasileira, tem pessoas que vivenciam e vivenciaram realidades muito mais complicadas do que a que eu vivenciei, porque, por mais que, assim, meu pai, ele sempre foi desempregado ao longo da minha vida e a minha mãe, ela foi professora, né, agora ela está aposentada, então, assim, ela também não conseguia nos dar uma vida muito luxuosa, ela fez o melhor que ela pôde, eu não estarei aqui se não fosse por ela, só que, assim, pensando na realidade de onde eu vim, o tipo de coisa que eu sonhava não cabia muito para aquilo que eu vivia, então, né, eu sou de Diadema, o que, assim, também é uma cidade um pouco complicada, é complexa, né, não é o lugar mais fácil para você viver, a realidade ali, normalmente as pessoas, elas te incentivam a seguir um caminho que é, assim, para você ficar ali, para você, né, fazer muitas vezes um curso técnico e também porque eu tinha estudado no SESI, ao longo do meu ensino médio, então, assim, pensar em entrar na USP, pensar em estudar em uma universidade federal já é algo distante e para fora é algo mais distante ainda, então, assim, a minha família também, a gente nunca teve recursos financeiros para eu poder vir estudar fora, né, então, assim, não é um, se eu tivesse condições, se a minha família tivesse condições, talvez eu teria até feito o meu bacharelado fora, porque sempre foi algo muito claro para mim e a Vani vai saber disso porque eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na EFE depois de algumas palestras na semana de integração foi ir na sala dela e perguntar como que eu faço para fazer intercâmbio, o que eu preciso, ela me explicou se eu preciso de inglês, se eu preciso de notas, se eu preciso, enfim, né, essas coisas certinhas e eu tentei fazer isso o máximo que eu pude ao longo da graduação, mas por diferentes razões acabei não tendo essa sorte, mas que depois, no final, eu acredito que, assim, se eu tivesse conseguido naquele momento eu não estaria aqui hoje, então, assim, a gente pode falar de destino ou o que for, mas as coisas acabaram acontecendo da maneira que eram pela serem acontecido, porque, né, eu tentei fazer intercâmbio, eu acho que eu tinha as notas, né, que eram necessárias, eu tinha feito o teste de inglês, mas aí, depois, assim, primeiro teve corte de bolsa, depois teve Covid, então, assim, acabou não dando certo e também, assim, para ser sincero, eu acho que se eu tivesse feito intercâmbio naquele momento que eu queria, porque eu fiquei muito frustrado por não ter tido feito, eu não teria tido condição financeira de ter arcado com os custos, porque por mais que a USP provesse bolsa naquele momento, eu precisaria de um recurso a mais e a minha família não tinha para me ajudar naquele momento, então, assim, sempre, desde que comecei a ganhar bolsa PUB na EFE, fiz os projetos também em outros institutos da USP, todo esse dinheirinho que eu tinha a possibilidade de guardar, muitas vezes eu tinha que gastar, mas que eu não tinha a possibilidade de guardar, era pensando nesse objetivo, depois eu entrei na Inesports, né, como estagiário no meu último ano e fiquei lá um ano depois e até quando eu vim para cá também concilia meu trabalho na Inesports e esse dinheiro também, sempre que eu podia, eu guardava, né, foi um momento pouco complicado porque minha mãe tinha acabado de se aposentar, ela foi mandada embora, então, assim, não foi um momento que eu tive a possibilidade de guardar como eu gostaria, mas, assim, né, não era algo que era para ter acontecido da forma que aconteceu, sendo bem sincero, assim, eu pensava que o caminho teria sido muito mais difícil para eu poder vir para cá na Europa, começar a aproveitar, começar a construir o meu nome e por tudo que eu fiz até o momento quando eu apliquei para a Bolsa do Erasmus, tudo que eu tinha feito obviamente me ajudou a estar preparado e, assim, a oportunidade foi a oportunidade dos sonhos que eu precisava, é óbvio que, assim, o curso também não é perfeito, tem os seus problemas, mas eu sou muito grato porque tudo que eu tenho vivenciado, é óbvio que tudo não é por conta do mestrado, mas o mestrado me deu as ferramentas que eu precisava para estar aqui hoje e estando aqui, eu busquei o meu caminho também para ter as minhas conquistas, para ter as minhas experiências, então, assim, não vou dizer algo em específico porque eu acho que, assim, tudo contribuiu para eu estar aqui hoje, a EFE, as universidades que eu estudei agora, Unesco, a InSports, Live Mode, Global Sports Week, então, assim, eu gosto de valorizar sempre a jornada, né, e não um ponto dela em específico e é isso, assim, eu sou muito grato por estar aqui hoje, eu acho que isso é o que me orgulha mais porque, sendo bem sincero, assim, por mais que eu tivesse apoio de pessoas, eu acho que no final do dia eu era a única pessoa que conseguia envisionar tudo isso que eu tenho vivenciado e é isso, eu sou muito grato também por estar aqui e por ter conseguido, né, ter chegado até aqui e ter feito tudo o que eu fiz e espero ainda poder conquistar muitos sonhos que ainda eu tenho pela frente. Você me parece bastante determinado, não tenho dúvidas, acho que conseguirá. Obrigado. Mas, você falou pra gente da sua maior conquista que é estar aí, né, e o maior desafio que você enfrentou até agora, assim? Então, eu acho que, assim, a conquista, ela está bem relacionada com o desafio, né, então, assim, como eu ensinei pra vocês, em tudo que eu vivenciei para ter chegado até aqui. Teve diversos desafios, né, então, assim, questão de, é assim, por exemplo, alguns exemplos específicos, mas que eu acho que ajudam a ilustrar. Eu, quando eu tinha 16 anos, descobri que eu era diabético e nessa época, foi na época que eu estava pensando em parar de jogar futebol, então, pra mim, assim, foi um baque muito grande porque jogar futebol era o meu sonho, não era estudar naquele momento. Então, assim, você descobre que eu tenho diabetes, você descobre que você tem que abrir mão dos seus sonhos, pra mim foi muito duro, e, enfim, né, assim, esse é um exemplo e, assim, por mais que é óbvio que hoje eu estou mais acostumado a viver com diabetes, tento me apoiar da melhor maneira que eu posso, mas não significa que seja algo fácil, porque as pessoas, assim, elas não têm muita noção, né, mas diabetes tipo 1, a gente precisa, basicamente, sem fazer conta, toda hora que eu vou comer qualquer coisa, eu vou comer uma maçã, eu tenho que medir quanto de insulina que eu vou precisar tomar, se eu não tomar na hora certa, a quantidade certa, eu posso me sentir mal, ela pode ficar muito alta, muito baixa, então, assim, é um desafio constante e isso foi um baque muito forte, o fato também, na primeira vez que eu apliquei para a USP para não ter passado, eu ter ido muito mal, na verdade, na FUVEST, foi um baque grande, o fato de eu não ter conseguido o intercâmbio na FE, eu tentei vários estágios também na época, estágios legais, cheguei na fase final, era eu mais uma pessoa, não tinha passado, questão de idioma também, que para mim, assim, eu basicamente aprendi, tenho aprendido os meus idiomas estudando meio que sozinho, fiz alguns cursos de curta duração, também foi um desafio, então, assim, teve vários percalços, mais recentes, só também para finalizar essa parte do exemplo, ano passado eu estava na Lituânia e o meu pai faleceu, então, assim, ele faleceu quando eu vim para a Europa, então, eu tinha um sonho, ainda tenho o sonho de também trazer a minha mãe para cá para ela visitar, porque ela nunca veio, a minha mãe e a minha cachorrinha também, se der certo, vai ser um pouco mais complicado, mas eu vou tentar, e o meu pai também tinha esse sonho, não foi possível, porque ele acabou falecendo, antes até de eu voltar para o Brasil nas minhas férias, que foi quando eu tive um tempo de rever a minha família, e foi um período difícil, porque, assim, eu estava longe, não tinha como eu voltar a tempo para o Brasil para ver ele, então, tem coisas, por mais que, é óbvio, quando eu compartilho em redes sociais, pelo que é, pelo contexto social, do que são as redes sociais, eu vou compartilhar mais as conquistas, as coisas bonitas, mas tem todo um caminho que não é fácil, e, enfim, é óbvio que, assim, eu tive certos privilégios do apoio da minha mãe, existindo condições de estudar em uma universidade maravilhosa que nem a IFE, só que tudo isso também vem pelas minhas ações, pelo meu interesse, pela minha dedicação, então, é isso, assim, as conquistas, eu acho que elas são muito atreladas com os desafios, e tudo que eu vivenciei, tenho usado positivo, mas também tem a parte dos percalços que fazem parte, que vão continuar aí durante muitos anos. As pessoas acham que, assim, né, como você falou, assim, sabe, ah, tudo acontece fácil, e que eu, não sei, vim para cá, porque, e aí eu falo, não, não foi assim, tanto que, assim, na época da IFE mesmo, nossa, eu fiz, pelo menos, assim, na época eu fiz uns oito processos seletivos para estágio, eu acho que eu tinha tudo que eu precisava para conseguir a vaga, tudo, assim, tinha bom currículo, tinha perdi experiência já, estava estudando os idiomas, e simplesmente não dava certo, na fase final, teve vaga que já me selecionaram e falaram assim, ah, porque você é da área de esporte, a gente quer alguém com perfil mais de negócios e de engenharia, porque eles vão, enfim, eles já estão mais acostumados com essa parte de business, e por mais que eu tinha ido bem, eu tinha feito tudo o que poderia, acabou não rolando, então, assim, teve bastante frustrações, mas é que, eu acho que, assim, se as coisas não tivessem acontecido da forma que aconteceram, eu não estaria aqui hoje, porque, na efeito, se eu tivesse feito, por exemplo, um outro estágio, que nem a InSports, me proporcionou fazer o meu estágio online, então eu consegui terminar o curso em quatro anos, se eu tivesse feito presencial, provavelmente eu teria trancado matéria, eu teria ficado um ano a mais, e eu não teria conseguido se aplicar para o meu estágio, mas se eu tivesse aplicado depois, assim, eu acho, eu sinto que eu deveria estar nesta turma que eu estou, na primeira edição, sabe, conhecendo as pessoas que eu conheci, né, então, assim, minha história seria totalmente diferente, então, assim, parece ser interessante a minha história de que as coisas acontecem por alguma razão, né, eu também não gosto tanto de seguir nessa linha, porque tem vezes que as coisas não andam realmente certas, então, assim, não tem como esperar que, ah, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar, porém, assim, olhando para trás, assim, eu sei que as coisas não foram fáceis, os meus amigos, teve que ser que os que são mais próximos, eles também sabem disso, e por isso que eu sempre tento ajudar quando eu posso, né, conversando, porque teve a época que eu ia no LinkedIn, quando eu estava, primeiro ano de graduação, mandava várias mensagens, ninguém me respondia, então, assim, eu sei que é sempre bom, e eu também entendo as pessoas que não respondem, porque às vezes a vida delas é corrida, tem muita coisa a fazer, mas sempre que eu posso tentar ajudar, porque, assim, há não muito tempo atrás, eu também estava buscando o máximo de informações possíveis, estava buscando encontrar, algo que pudesse me ajudar a realizar esses meus sonhos, e, assim, sou muito grato, e não sei o que vai acontecer no futuro, né, ainda as crianças são muito incertas, mas, assim, já sou muito grato por tudo que eu venci até o momento, e espero continuar nessa linha, né, eu estou tentando me preparar para isso, vamos ver, vamos ver, assim. Tomás, vamos falar agora um pouquinho da sua formação na EFE, o que te influenciou na sua trajetória, você se formou, desgraduou, o que você leva para ir, e o que que te influencia? Te influenciou ou influencia, né? Claro, com certeza, assim, eu acho que a EFE, falando da EFE e da USP de uma maneira geral, eu acho que, assim, é um lugar muito rico, e que as pessoas, muitas vezes, elas não realizam, elas não, assim, elas não percebem o quão rico é estar em um lugar como a USP, isso, assim, eu digo não só na USP, eu digo aqui no meu mensagem também, eu sou representante, né, da minha turma, não fui representante inicialmente, mas a gente teve uns problemas ali no meio do caminho, e eu acabei sendo selecionado pelos meus amigos, não era algo que eu almejava, assim, mas foi algo que naturalmente, pelo meu interesse pelo curso, pelo meu relacionamento com as pessoas, acabou acontecendo, e eu tento muito sempre bater nessa técnica da gente não normalizar aquilo que a gente vive, por mais que, assim, seja natural, né, do ser humano normalizar as coisas, então, assim, faz parte, né, eu tenho que normalizar para poder vivenciar, senão eu sempre vou ficar maravilhado com tudo que eu vejo, assim, sai aqui em Paris, que eu trabalho bem perto da torre, né, então, assim, é algo muito legal, mas é óbvio que assim, a primeira vez que eu vi a torre não é a mesma emoção daquilo que eu vejo hoje, mas de tempos em tempos eu sempre tento relembrar, principalmente, né, da minha jornada, do quão, assim, difícil foi estar aqui, e não só isso, mas eu também tenho que pensar no quão privilegiado eu sou por estar nessa posição hoje, porque eu sei que muitas pessoas, assim, amariam, sabe, dariam tudo para ter essa experiência que eu estou tendo hoje, não só do Brasil, eu recebo muitas mensagens de pessoas do mundo inteiro, perguntando sobre o meu mestrado, como que faz, falando que é o sonho deles ter uma experiência assim, vir para a Europa, e na EFE, eu acho que é a mesma coisa, então, assim, muitas vezes as pessoas, elas entram na EFE, ou na USP, não importa o curso, e falam, ah, tudo bem, é o que acontece, quando você entra, você olha para o lado e vê que está todo mundo no mesmo barco que você, então você fala, ah, eu estou vivenciando muitas coisas legais na EFE, mas o meu colega também está, então isso é normal, não, mas assim, não é normal, porque tem muitas pessoas que amariam ter a oportunidade de estudar em um lugar como esse, e não tem, então o que eu sempre tentei fazer ao longo da minha graduação, eu acho que eu não tenho nenhum arrependimento do meu tempo na EFE, e foi tentar realmente aproveitar todas as oportunidades que a universidade tem para oferecer, que fazem sentido para mim, então assim, quando a gente pensa em cursos, palestras, seminários, por exemplo, atividades que você pode ter, como eu fiz do Pub, então eu tive um tempo na Cultura Extensão, com a Rosângela, com o Luiz, foi uma primeira experiência profissional na área de gestão, que a EFE proporcionou, e que aquilo me ajudou também a conseguir o meu primeiro estágio, então assim, esse tipo de oportunidade, elas são muito únicas, e você não tem outras universidades, e não só na EFE, mas algo que eu sempre tentei fazer, foi de aproveitar tudo que o campus tem para oferecer, então assim, eu sei que o meu acharado não era focado em gestão, depois de um tempo, eu fui descobrindo antes da graduação, eu sabia que eu queria trabalhar com gestão, então eu procurei ter vivências na FEA, na Poli, até no Instituto de Psicologia, porque eu também gosto dessa área, eu já fui assistir alguns seminários durante uma época, e isso tudo foi assim, sabe, gratuito, eu não precisei pagar nada, eu simplesmente cheguei, conversei com as pessoas, demonstrei que eu tinha interesse, tenho as disciplinas optativas, no Instituto de Relações Internacionais, eu sou muito grato também, a professora Janina Onuki, que foi a diretora do Instituto de Relações Internacionais durante um tempo, e logo no começo da minha graduação, eu mandei mensagem para alguns professores, falando, olha, eu tenho interesse em esporte, em relações internacionais, queria tentar unir as duas áreas de alguma forma, e foi algo que muitas pessoas acharam estranho, eu falaram, nossa, mas fica o índice da FE, que alguns deles nem sabiam onde que ficava o prédio da FE, que está querendo fazer alguma coisa aqui com a gente, e ela foi uma pessoa muito aberta, sempre me tratou muito bem, me deu diversas oportunidades, e assim, também não teria tido uma parte rica do meu currículo se não fosse por ela, então assim, tudo isso aconteceu, não foi porque alguém na IFM me obrigou a fazer, aconteceu porque, assim, eu entendi que a universidade oferece essas coisas, eu tinha interesse em aprender, por exemplo, idiomas, eu fiz um curso de 3, 4 meses de italiano, que era gratuito da FIFELED, e isso me ajudou a ter uma noção básica, e depois eu acabei desenvolvendo melhor o meu italiano, apesar de não ser fluente hoje ainda, mas assim, isso aconteceu porque eu aproveitei o que a universidade está oferecendo, então assim, por mais que a graduação não seja fácil, eu sei que não é, tem muita matéria, muita coisa para fazer, eu acho que assim, ter essa visão holística de como que eu posso tirar o máximo de proveito do que essa experiência está me proporcionando, e eu acho que assim, isso me ajudou muito no EFE, e eu ter construído esse tipo de mentalidade, também tem me ajudado muito aqui agora, na Europa, em tudo isso que eu vivenciei nesses últimos dois anos, então assim, eu acho que esse pensamento crítico, essa abertura para o mundo, para as experiências, foi algo que eu ganhei no EFE, e que eu vou levar ao longo de toda a minha vida, então, isso para mim, eu diria que foi a principal lição que eu tirei, de tudo que eu vivenciei ao longo do meu bacharelado. É, você sempre teve esse olhar muito curioso, né, a gente sempre conversou muito, né, sobre oportunidades, curiosidades, ir atrás. Exato. Obrigada por responder. Tomás, eu entendi, então, a partir disso que você falou, né, que essas, todas essas vivências, são as experiências que você guarda, da graduação que você cursou aqui na EFE, né, e você tem alguma memória, assim, especial, que você guarda, assim, com carinho, numa caixinha, desse tempo que você viveu aqui com a gente? Então, acho que, assim, tem muitas coisas legais que eu vivenciei na EFE, pensando, assim, né, num olhar um pouco diferente, que tudo que eu mencionei até agora é mais lado acadêmico, profissional, é uma memória, assim, de algo que eu gostei muito do meu tempo na EFE, que agora vai mais para o lado pessoal, foi que, normalmente, toda sexta, tem alguns amigos, o Pedro, por exemplo, Ramon, o Wagner, que eram amigos que fizeram um bacharelado comigo, eu gostava muito de todas as sextas ir no CP jogar bola, né, e, assim, eu gosto muito da USP, porque tem essa multiculturalidade, não multiculturalidade, no sentido assim, não multiculturalidade, mas tem essa diversidade de cursos, de pessoas com diferentes também backgrounds, interesses, e você, como é um lugar muito grande, você sempre conhece pessoas novas, e toda sexta-feira, eu lembro que uma das minhas, assim, uma das minhas atividades favoritas era terminar as aulas, ir no CP jogar bola, era um momento que eu, assim, me sentia relaxado, calmo, porque normalmente as semanas elas eram puxadas, né, porque eu também estava fazendo muita coisa ao longo da graduação, e ali para mim era um momento de paz, assim, que eu estava num lugar que eu me sentia seguro, né, então, assim, eu não tenho uma relação tão positiva com São Paulo, acho que, assim, eu nunca aproveitei a cidade como eu poderia, deveria, por diferentes razões financeiras, por não morar tão perto, e também por questão de segurança, né, e a USP sempre foi um dos meus lugares favoritos na cidade, até hoje ainda é, porque era um lugar que eu me sentia seguro, era um lugar verde, era um lugar aberto, era um lugar que tem muitas pessoas, era um lugar muito rico, eu diria, em diferentes aspectos, então, assim, para mim, eu falo disso, porque, assim, eu acho que a gente sempre tem que buscar balancear aquilo que a gente faz, e eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, né, ainda estou tentando aprender, porque, nisso de querer fazer muitas coisas, a gente acaba sobrecarregando o lado profissional, acadêmico, e acaba tirando de lado, o aspecto mais humano pessoal, e é o que, eu acho que a gente vai desenvolvendo com o tempo, e eu tenho tentado também, estar olhando isso até hoje, mas, assim, tentar buscar essa, esse aspecto de não só a dedicação acadêmica, mas também, assim, as atividades culturais, esportivas que a USP oferece, porque, de novo, assim, é algo muito único, e eu acho que, assim, deveria ter aproveitado mais, para ser sincero, o meu tempo na graduação, mas eu acho que, assim, as pessoas que, né, estão escutando agora, se elas puderem também não deixar de lado, esse aspecto da universidade, elas não deveriam, porque é muito rico, e faz parte, né, assim, a gente precisa de ter equilíbrio no que a gente faz na vida, então, para mim, jogar bola no CP, sexta-feira à noite, depois ir no Bandejão, Bandejão, tomar banho e ir para casa, era uma sensação muito maravilhosa, e eu sinto falta disso, hoje eu não jogo mais bola, mas, assim, sempre quando eu tenho a oportunidade de brincar com meus amigos, eu sempre acabo lembrando desse tempo, porque, para mim, significou muito. É, a vida no campus é preciosa, né? Exato. Exato. O Tomás, fala um pouquinho para a gente aqui, quais são as suas inspirações, na educação física, no esporte, na vida, o que te inspira? Então, é uma pergunta interessante também, é óbvio que, assim, tem algumas figuras que eu sempre falo, eu sempre menciono, porque me inspiram por diferentes razões, no esporte, acho que todo mundo que me conhece sabe que uma pessoa que eu gosto muito, um atleta que eu gosto muito é o Cristiano Ronaldo, por mais que tem coisa na personalidade dele que eu não gosto, tem muitas outras que eu admiro muito, eu acho que, assim, a questão do esforço, da resiliência, da dedicação, principalmente, assim, dele, para mim, ele ser um cara muito apaixonado naquilo que ele faz, eu acho que, eu sempre falo assim, que o trabalho é onde a gente vai, acho que isso também é uma frase um pouco clichê, mas que faz muito sentido, a gente acaba passando muito tempo da nossa vida trabalhando, então, eu preciso realmente estar apaixonado por aquilo que eu faço, né, eu sempre falo assim, falava na Unesco, falava aqui com a minha gestora, que, assim, eu preciso ver um significado naquilo que eu estou fazendo, se você me pede para fazer algo que eu não sei por que eu estou fazendo, que não tem relação com o esporte, com aquilo que eu amo, eu não consigo ter motivação para fazer, mas se é algo que, assim, eu vejo o ponto final, eu vejo como que eu estou contribuindo com as pessoas através das minhas ações, é o que me motiva muito e aí eu acabo fazendo o melhor que eu posso, então, é, assim, eu gosto, né, do Cristiano Ronaldo como essa figura, como esse atleta que eu acompanho no motivo da minha carreira, então, assim, eu acompanhava ele desde pequenininho, assistindo jogos com o meu pai até agora, que ele ainda está com 39 anos, jogando, motivado, e etc., vai começar a Euro agora e ele vai jogar, mas, a nível, assim, pessoal, falando de uma maneira um pouco mais profunda, eu diria que eu tenho que tirar inspirações de diferentes pessoas que aparecem na minha vida, então, assim, não tem uma figura específica, sabe, eu acho que eu me inspiro através de pequenas ações de diferentes pessoas, então, se tem aqui pessoas trabalhando comigo na Globo Sports Week, tem coisas que eles fazem que vão me inspirar de alguma forma. Na Unesco, algumas pessoas também me inspiravam através de ações, de pensamentos, ideias, conversas, e por aí vai. Então, eu tenho que ser muito aberto, porque, assim, eu acho que as pessoas, no geral, elas têm muito a contribuir com a nossa vida em diferentes aspectos, é óbvio que, assim, não são todas, mas algumas pessoas especiais, pontuais, que aparecem, elas acabam tendo um significado muito importante, então, assim, eu mencionei o professor Sérgio, mas também a professora Flávia, a professora Ari, que foram pessoas que, né, me fizeram ter esse interesse pela área da gestão, a professora Genina no Instituto de Relações Internacionais, entre tantos outros que apareceram, eu acho que, assim, eles acabam sendo, esse tipo de pessoas, elas acabam sendo cruciais na nossa jornada, então, eu tento ser muito aberto em termos de quem inspira, pessoas que eu olho, tento, né, seguir determinadas ações, determinados pensamentos, então, para mim, é muito importante ter essa mente aberta e, enfim, né, valorizar as pessoas que aparecem na nossa jornada, porque, assim, acho que a gente não se conhece por acaso, tem muitas pessoas pelo muito, assim, se eu conhecer alguém é por alguma razão, então, eu tento muito seguir nessa linha. Tomás, quais são os seus planos para o futuro em termos de carreira? Conta para a gente. É, então, essa é uma boa pergunta, porque eu terminei a minha tese agora, na verdade, eu estou revisando ela, vou submeter, se tudo der certo, dentro dos próximos três dias, até o final de semana, final de semana, no máximo, porque eu ainda estou dentro do prazo, assim, não estou bem, só preciso, quero enviar logo para eu ficar tranquilo, tenho que defender ela, aí depois termino a minha mestrada oficialmente, né, então, a minha formatura dando tudo certo vai ser no início de setembro e, assim, é isso, assim, vai terminar essa etapa dessa jornada aqui, assim, até o momento eu sempre tive algo para fazer, né, desde que eu vim para cá, então, você tem o semestre, você tem as aulas, você sabe o que você vai fazer, nesse semestre já foi diferente, porque cada aluno seguiu o seu rumo, então, a gente já não estava mais junto, se ajudando, morando no mesmo local, foi cada um por si, então, assim, já vivenciei um pouco dessa mudança, e agora, o meu grande objetivo é construir uma carreira internacional no esporte, né, eu não gosto de falar um lugar específico, uma posição específica, porque, assim, são fatores que eu não tenho possibilidade de controlar, é óbvio, eu posso buscar, posso tentar, mas eu preciso, né, ser mais aberto, assim, de uma maneira global, e eu espero, assim, estar na gestão, trabalhando com eventos, parcerias, que são áreas que eu me identifiquei muito ao longo dessas minhas últimas experiências, mas, assim, o que eu sei é que eu quero estar num local internacional, eu quero estar num local onde eu possa falar diferentes idiomas, ter trocas com pessoas, diferentes culturas, e não só, assim, né, em algum específico, por exemplo, eu vou estar num lugar local, e de vez em quando eu vou ter relações com pessoas internacionais, não, eu gostaria de estar num local onde eu pudesse ter essa troca diária, então, assim, né, não sei se necessariamente seria uma federação internacional ou uma organização internacional, mas é óbvio que esse tipo de entidade me possibilitaria, né, com um pouco mais de certeza ter essa vivência, mas é isso, assim, agora, neste momento, como eu vou terminar o meu mestrado, eu estou buscando bagagem de trabalho aqui na Europa, hoje a minha ideia é continuar aqui, ainda tenho meu trabalho com a Live Mode, que eu sou muito grato, que eu tenho aprendido muito, né, então, assim, como é um trabalho de consultoria, não tenho, não tenho mais certeza de por quanto tempo que eu vou ficar ali, apesar de ser no Rio de Janeiro, não em São Paulo, e é isso, assim, a minha ideia é de fato buscar essa oportunidade e não sei necessariamente onde que vai ser, ainda estou buscando processos, estou aplicando, né, ainda não tenho uma rede de contatos tão forte, assim, para me colocar num lugar sem ter que passar por essas etapas, mas tenho tentado o meu melhor e vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei, né, tem alguns processos que eu estou participando nesse momento, que ainda não posso falar muito, porque, assim, não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer, mas estou aberto e espero que seja um lugar que eu me sinta feliz, realizado, e que aquilo que eu faça esteja alinhado com quem eu sou. Isso é mais importante para mim. São bons planos. Obrigado. Espero que isso seja certo. Tomás, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados, que é sobre o que você diria para os alunos que estão na graduação da EFE agora, em especial os que buscam oportunidades fora do país, assim como você conseguiu. Tá. Então, vou falar, assim, alguns conceitos que eu acho que são mais práticos e outros que vão parecer um pouco mais clichê e genéricos, mas, assim, eu acho que tem muita coisa clichê que a gente acaba não valorizando, tanto quanto a gente deveria e que elas são importantes. Então, o primeiro que eu diria é aproveitar ao máximo tudo que a EFE e a USP tem para oferecer. Então, assim, no meu caso, eu queria gestão, eu gosto desse aspecto internacional, então eu fui no IRI, no Instituto de Relações Internacionais, fui na Poli, fui na FEA, fui no Instituto de Psicologia, fui na Fefelete para aprender idiomas, então, assim, eu fiz curso na Fefelete de inglês. Fiz dois cursos de inglês de curta duração na Fefelete, um que preparava para o IELTS, que é o exame que a gente precisa fazer, um dos principais exames, não só o IELTS, tem o TOEFL também para poder estudar fora, mas o IELTS é um britânico, um dos mais conhecidos. Fiz curso de italiano também na Fefelete, então, assim, vivenciar tudo que esse maravilhoso campus tem para oferecer. É óbvio que, assim, no meu caso, eu queria gestão, mas talvez vão ter pessoas que, por exemplo, vão querer se tornar psicólogos de esporte, então, no Instituto de Psicologia, talvez eles também vão ter oportunidade de adquirir conhecimentos que, juntos com o da FE, vão proporcionar que eles possam seguir esse caminho, ou pessoas que querem trabalhar com a parte mais de biomedicina, a gente teve aula no Instituto de Biomedicinas, é um lugar que a gente sempre pode buscar oportunidades, eu sei que várias pessoas da FE fazem pesquisa com eles, medicina, na Faculdade de Medicina e por aí vai, eu acho que essa questão da interdisciplinaridade é muito importante, para a gente conseguir se destacar mesmo, porque aquilo, quando você entra na FE, você já se diferenciou de muitas pessoas da área, mas ali você, assim, você está igual a todo mundo ali, cada pessoa vai trilhando o seu caminho e vai construindo o seu currículo, a sua expectativa, o seu futuro de formas diferentes, então, eu acho que, assim, esse é o meu principal conselho em termos práticos, e falando de uma maneira mais filosófica pessoal, eu diria que, assim, é seguir aquilo que você ama, de fato, porque, assim, eu acho que, de novo, pode parecer clichê, mas muitas pessoas, elas acabam, lógico, seguindo diferentes caminhos pelo que a vida acaba proporcionando, então, assim, ah, eu quero tentar ir para fora, mas é muito difícil, assim, eu juro que para mim também foi muito difícil, não era algo que, assim, parecia tangível, longe disso, só que, assim, ter essa paciência de, eu sou uma pessoa ansiosa, então, assim, é complicado também falar de ter paciência, mas é importante, porque, assim, eu demorei, pelo menos, ali, quatro anos fazendo muitas coisas, na FE, para poder ter um currículo legal para aplicar para o Goose, e eles olharem e falarem, nossa, tudo bem, é uma pessoa que acabou de se formar, porque tem muitas pessoas que estudam comigo, que já tinham muito mais experiência do que eu, mas ele é uma pessoa que tem interesse, que fez várias coisas, então, assim, um currículo, ele não é baseado só na faculdade que você estudou, então, assim, vejo muitas pessoas na FE que falam, ah, tudo bem, eu vou me formar, vou ter a USP no meu currículo, mas, assim, hoje em dia, muitas empresas, muitos clubes, por aí vai, eles buscam pessoas com convivências diferentes, então, trabalho voluntário, idioma, participar em pesquisa, participar em conferências, palestras, fazer estágio, participar dos projetos que a própria FE oferece, como os de extensão, cursos comunitários, por aí vai, tudo isso enriquece muito o seu perfil comparado com pessoas que acabam não buscando ter essas oportunidades, então, assim, eu acho que quando você também ama aquilo que você faz, por mais que às vezes vai ser puxado, fazer muita coisa, porque a graduação já é difícil, você vai fazer com um certo prazer, porque é algo que tem significado para você, e a outra coisa que eu diria, assim, é acreditar, porque, assim, eu não imaginava que eu fosse, três anos, vai completar três anos agora depois de formado, ter vivenciado tudo isso, assim, longe disso, assim, gostaria de imaginar que eu estaria na Europa, mas no contexto muito diferente, e as coisas, elas acontecem, sabe, e mesmo, né, só para fechar essa questão, quando eu cheguei aqui na Europa, eu nunca tinha falado em inglês praticamente com ninguém, para ter uma conversação real, assim, eu tinha feito aqueles cursos de curta duração, mas aqui, quando eu fui me apresentar, né, porque a gente teve uma apresentação no primeiro dia do mestrado, eu estava muito nervoso, porque, assim, né, estava todo mundo me olhando, e, assim, eu estava muito emocionado, porque para mim, tinha esse peso muito grande de estar realizando um sonho, e, quando a gente, assim, se dedica, e é apaixonado pelo que a gente faz, as coisas, elas vão acontecer, então, assim, a imagem que as pessoas tinham de mim no primeiro dia, a imagem que elas têm hoje, ela mudou muito, então, assim, eu ganhei mais autoridade naquilo que eu falo, nas coisas que eu faço, então, assim, como eu falei, né, eu não sou da área de gestão, meu background, e o meu curso é de gestão, e a maioria das pessoas, só tinha três alunos dos 21 que tinham background que não eram na gestão, mas, mesmo assim, eu consigo ter um desempenho bem bacana no curso, hoje eu tenho notas muito boas, tenho perspectivas, assim, muito legais para quando eu me formar, as experiências que eu tive também de estágio, de trabalhos voluntários que eu fiz com a UEFA, com a Euroliga, e por aí vai, porque eu tinha, assim, esse interesse, essa abertura, aprender, e, quando você está aberto às oportunidades, você simplesmente se desenvolve, e, é isso, assim, é um processo que leva tempo, mas que eu acredito que, assim, ele é essencial, e, no geral, é isso, assim, eu acho que, como eu falei, pode parecer, né, óbvio esse tipo de conselho, mas eu acho que, é muito importante a gente acreditar antes das coisas acontecerem, porque, assim, no final do dia, eu acho que só nós sabemos aquilo que a gente quer, por mais que nossos familiares tentem ajudar, os nossos amigos também procurem nos dar apoio, ninguém sabe o quanto a gente quer algo quanto nós mesmos, né, então, assim, vir para fora era algo que eu pensava indo dormir quase todas as noites, assim, quando eu estava na graduação, como que eu vou fazer, vai dar certo ou não vai, e todo esse processo, por mais que ele seja um pouco duro, eu acho que ele me fortaleceu para eu poder estar aqui hoje, e, assim, não só ter vindo para cá, né, mas vir para cá e aproveitar, porque vir para a Europa é uma coisa, mas, assim, você está entrando no novo continente, muitas pessoas já moravam aqui desde pequena, eles já, por exemplo, a questão do idioma, que eu tento aprender sozinho, muitas pessoas já falam naturalmente vários idiomas, aquela família, porque é algo natural aqui, existe essa troca intercultural, então, eu estou entrando no mercado novo, mas é algo que a minha preparação no passado me ajuda muito a vir para cá, tudo bem, tá, assim, eu não quero só vir, eu quero vir, mas eu também quero criar um nome, eu quero buscar, me desenvolver da melhor maneira que eu posso, assim, uma última frase rápida, que um dia, uma professora me falou assim, ah, você vai voltar para o Brasil quando você se formar, né, eu falei assim, olha, pode ser que eu volte, pode ser que não, a gente ainda vai ver, mas hoje a minha ideia é ficar aqui, aí ela falou assim, ah, mas aqui é muito complicado, é muito concorrido, no Brasil vai ser mais fácil para você, mais fácil, só porque você está aí na Europa, né, então você vai voltar, as pessoas vão dar para você de uma forma diferente, eu entendo o ponto dela em certos aspectos, porém, eu não gosto dessa ideia assim, de que, ah, aqui é muito difícil, aqui é muito concorrido, assim, tudo bem, é difícil concorrido, mas eu estou me preparando para disputar a posição com essas pessoas que estão aqui, então, assim, eu acho que assim, eu sempre tento falar isso para os meus amigos, ter essa visão, ter realmente essa confiança de que as coisas podem dar certo, porque, se você vai falar assim, ah, mas é muito difícil, você realmente queria, e quando você tem esse propósito, eu acho que ajuda muito a você seguir esse passo a passo, né, essa construção de bloco a bloco para você conseguir, de novo, eu não vou falar que você vai atingir aquilo que você quer, porque tem coisas que a gente não controla, eu também queria ser jogador de futebol, estar na seleção brasileira, e não me tornei, porém, assim, você acaba encontrando os caminhos e coisas que te dão prazer ao longo dessa jornada, e por fim, eu acho que é isso, simbolizar muito a nossa jornada, que nós somos, porque é muito importante essa visão de longo prazo, não se basear só naquela vivência momentânea, ah, eu tô no EFE, eu consegui aquilo que eu queria, não, assim, o que você fez para chegar no EFE, o quão privilegiado você é por estar nesse espaço, como que você pode aproveitá-lo, como que você pode utilizar essa vivência para você poder seguir adiante, atingir aquilo que você sonha, sabe, assim, se desenvolver, então, acho que ter essa visão, ter esse tipo de pensamento é o que, não vou falar que é o necessário para que as coisas dêem certo, mas eu tenho certeza que nos ajuda a pelo menos ficar em paz conosco, e a nos sentir mais confortáveis para buscar aquilo que a gente almeja. Muito boa essa conversa, né? Essa discussão motivacional, mas acho que muitas vezes ela é importante, ter esse tipo de papo. muito, muito importante. Tomás, você falou que chegou aqui muito feliz, ficou muito feliz com o convite, né, e agora eu te pergunto, como é que você se sente aí, no fundo do seu coração, fazendo parte dos 90 anos, né, da EFE, das comemorações, como você se sente? Ah, assim, é um orgulho enorme, né, como eu mencionei ao longo da conversa, não entrei na EFE direto, né, eu falhei, pelo menos assim, não duas vezes, mas uma vez eu falei feio para conseguir entrar na EFE, estudei muito para conseguir entrar na segunda vez, e, assim, entrei com dificuldades também, né, que eu entrei, ah, primeiro no vestibular, perfeito, não, não foi fácil, e eu sabia que, assim, eu tinha o sentimento de que a EFE ia me ajudar a realizar grandes sonhos que eu tinha, e, no fato, no final, foi isso que aconteceu, né, a EFE foi essencial para que eu pudesse estar aqui hoje, então, assim, eu sou muito grato, eu sei que eu ainda sou bem novo, eu me formei faz três anos, então, assim, ainda tenho muitas coisas para viver, para poder contribuir, para a nossa área, né, seja no Brasil, seja a nível internacional, e eu sei que, assim, muitas pessoas que estão participando do podcast, ela já tem, assim, uma experiência incrível, já construíram muitas coisas, então, só por ter, assim, a honra, né, de estar no meio de todas essas referências, para mim, já é algo que significa muito, eu espero também poder contribuir um pouco a minha história, porque eu sei que muitas pessoas, elas têm sonhos similares, aqueles que eu tive, que ainda tenho, e, assim, eu estou aberto também para ajudar qualquer estudante que tenha, assim, alguma dúvida, queira saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo, de vez em quando eu demoro para responder, porque, de fato, assim, acabo tendo muita coisa para fazer hoje aqui também, mas eu sempre respondo, posso demorar, mas eu respondo, então, assim, é uma honra muito grande, é um orgulho, e eu sempre falo, eu sempre falo, eu sempre falo isso para os meus amigos quando eu termino meu estudo na EFE, e quando eu vim para cá, assim, eu não estaria aqui se não fosse pela EFE, a EFE sempre vai fazer parte da minha história, e eu valorizo muito esse estudante dessa universidade, dessa faculdade, da EFE e da USP como um todo, então, contem comigo sempre que precisar, que eu vou estar mais que à disposição para poder ajudá-los. Tomás, muito, muito obrigada por essa conversa, por compartilhar com a gente suas histórias, por compartilhar toda essa vivência, como você disse, você é tão jovem, tanta vivência aí, e tanta inspiração também, para outros alunos, motivação. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, é um prazer. A gente está chegando e ao fim já. Faço a palavra para a Ilza e muito obrigada mesmo. Obrigada, Maria. Obrigada, Tomás. E nós agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 Anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal da EFE USP oficial no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto